Música Você quer nada passará Se amanhã não me ve Tanto que assimilar Por este sol de amor Não me desinteres Eu fui a prioridade Em seu centro de atenção Tanto que assimilar Que se estude e já não estou Dentro de teu coração Me haré passar Por um homem normal Que pode estar sem ti Que não se sente mal E vou sonreir Para que passe desapercibida Minha tristeza Música 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 Música